Item 22, processo 4.8.500, 79.04.2008 e 17. Alteração no manual de contabilidade do operador nacional do sistema elétrico, instituído pela resolução ANEL 73 de 2003. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Também um caso muito simples. Na 41ª reunião da diretoria ocorrida dia 30 de 10 do ano passado, foi determinada a SCFF que analisasse a pertinência e deixar evidentes nas demonstrações financeiras. As contas contábeis relativas às multas aplicadas pela ANEL à ONS. É o resumo do relatório. Procuradoria. Ela está no âmbito de competência da ANEL, do artigo 4º, inciso 4º e também inciso 19. Então, a matéria encontra-se em condições de ser deliberada pela diretoria. A forma encontrada pela SCFF me pareceu razoável para resolver o problema, incluindo o item Notas Explicativas, o sub-item 9.1.2, com o título de Divulgações Gerais. Estou no item 5 da Fundamentação. E no item 6, qual seria a redação? No final, esclarecimento sobre os motivos das penalidades aplicadas pela ANEL. Além disso, a SCFF recomenda, e eu concordo, que os motivos da multa, ou seja, da penalidade, não sejam colocados no relatório da administração. Estou no item 7. No item 8, é importante ressaltar que a penalidade deverá ser apresentada com respeito e detalhamente, não conforme dado a apontada pela ANEL, será derivada do processo punitivo que tenha proferido a emissão, que tenha proferido a emissão de adifração e tenha exalido as fases de recurso pelo sistema de procedimento administrativo. Essa mudança, tanto passo direto para o dispositivo, diante do exposto, que é coisa do processo registrado, voto pela emissão de resolução, que altera o manual de contabilidade do INS, instituído pela resolução normativa 73 de 2003. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O que é o diretor decidiu pela emissão de resolução, que altera o manual de contabilidade do INS, no nosso sentido de incluir essa questão do tratamento das multas aplicada pela ANEL. Próximo item.